A rua ficou impedida das 3h às 5h da tarde para a passagem de carros. Apenas crianças de 0 a 12 anos tinham o trânsito livre para as brincadeiras propostas pelos organizadores do evento de evangelização. O ideal primordial é a evangelização, a pregação da palavra de Deus, que é um dos objetivos que hoje lançado, não somente com as crianças, mas também com seus familiares. Com brincadeiras e apresentações lúdicas, as crianças se divertiram bastante e de acordo com a coordenadora do evento, que também brincou com as crianças, a proposta é evangelizar ao modo infantil. Eu trabalho com criança na igreja, já esse tipo de trabalho, e a gente sempre visa o social, o pedagógico e o moral, e também a palavra de Deus, que é o evangelismo. E as minhas crianças gostam muito dessa parte de levar a palavra de Deus àqueles que precisam ouvir. O evento é proposto pela Igreja do Evangelho Quadrangular. As crianças que já frequentam a igreja se envolveram na organização do evento. A gente aprendeu no congresso que teve em Belo Horizonte, e aí depois a gente ensinou para os outros, para as crianças que não foram, e depois a gente foi ensaiando depois do culto. Todo dia a Roseli falava depois do culto, ou no começo do culto, para a gente ensaiar. Aí a gente veio fazer. Com caras pintadas e dispostas a compartilhar bons momentos, as crianças do bairro Rancho Alegre demonstraram receptividade para o evento. Todas as crianças que brincaram de bola, de corda, eles brincaram de peteca, eles fizeram coreografia, eles dançaram, eles cantaram. Nós fizemos uma apresentação de um fantocha, que foi um festival de música do fantocha. Então eles que votaram para qual boneco que ia ganhar, e foi muito legal porque eles participaram. As pessoas tendem a pensar que é um bairro discriminado, né? Mas eu vejo aqui o seguinte, eu vejo falta de compromisso com a sociedade no geral em estar apoiando o bairro. As crianças que participaram do evento, apesar da pouca idade, sabem da seriedade com que devem conduzir o trabalho de evangelização e dedicar o tempo à comunidade e às outras pessoas. Foi muito bom, por causa que as crianças podem aprender mais da palavra de Deus de um jeito diferente, os fantoches, sobre as danças. Eu achei muito gostoso sobre isso. Precisamos evangelizar aqui nesse bairro para ir para a igreja, buscar a benção. É uma maneira da gente ensinar a palavra para eles, cantando, dançando e falando um pouco do amor de Jesus. E divertindo, porque a criança aprende no lúdico, ela aprende no divertimento. E é isso que nós viemos fazer aqui hoje, nessa tarde. E é isso que nós viemos.